Olha isso, pessoal. Muitos internautas estão preocupados com Silvio Santos, que foi internado novamente. E para piorar a situação, uma vidente disse que um apresentador famoso iria falecer este ano de 2024. E claro, isso deixou muitos fãs do apresentador ainda mais preocupados. Será? É, gente, a coisa não tá boa pro Silvio Santos, né? Silvio aí que marcou tantas gerações, que é o apresentador mais famoso do nosso país. Ele foi internado novamente, ele está internado nesse momento no Hospital Albert Einstein em São Paulo. O Silvio foi internado, gente, alguns dias atrás com H1N1, ficou no hospital, se recuperou, saiu, mas agora já voltou pro hospital, é questão de dias de diferença, gente. Ele teve umas complicações que não foram informadas na imprensa, então essa falta de informação do que ele tem, de como tá o estado dele e essa volta ao hospital com tão poucos dias, né, entre uma internação e outra internação, tá preocupando realmente a galera sobre o estado de saúde do Silvio, fora a idade dele, né, gente? O Silvio acho que já tá com 93 anos, então isso tudo tá preocupando muito as pessoas. Vamos orar pelo Silvio, que Deus restabeleça a saúde dele, que ele fique bem. Ai, gente, não é fácil não, né? Não é fácil não. Ficar velho não é fácil, mas vai dar tudo certo.